Tá, entendi. Muito obrigado. Ei, aonde vai? Não sei, eu achei que já que eu não tenho nenhuma experiência... Bom, mas isso tem solução. O que eu preciso é de uma pessoa de extrema confiança. Ou seja, se te interessa, o trabalho é seu. Tá, mas é claro, muito obrigado. Agradece ao seu tio. Ele me deu ótimas referências suas e de verdade eu confio muito na opinião dele. Então, o que você acha se começarmos esta tarde? Perfeito. Bem-vindo. Obrigado. Manuel, pontualidade. Te agradeço. Perfeito. Não sabia que eu tinha público? Desculpa, eu não queria interromper. Não se preocupa. Oi, eu sou a Clara. Eu sou o Manuel, o novo garçom. É um prazer. Muito prazer. O que aconteceu? Não, nada. É que eu acho que te conheço de algum lugar. Será que você já viu os meus vídeos? Ah, é isso. Você é a Clara Mars. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. É, e o que tá fazendo aqui? Vou fazer umas apresentações no Jukebox Café. Sério? É. Que legal, então eu não vou perder nenhuma. Oi pra todos. Todos os meus dancers como estão? Dançar me deixa muito feliz e por isso eu quero compartilhar toda essa felicidade com vocês. Como vocês já devem ter reparado, até agora eu mostrei os meus passos preferidos. Mas agora é a vez de vocês. Por isso que hoje tô inaugurando o... É um concurso de dança aberto pra todo mundo. Não precisa ser profissional. O único requisito é... Ter vontade de dançar. Por isso, se a dança é sua paixão também, envie seus vídeos e fiquem ligados no meu canal. Porque eu vou postar diferentes desafios para selecionar os melhores dançarinos pra chegarem na final. Por isso, meus dancers, não passem vontade. Dance! Dance! Não entendi. Caiu o seu sistema, Guilherme? O que você não entendeu? A Daisy tá lançando um concurso de dança. Tá, eu já sei. O que eu não entendi é por que você não hackeou. Ativa o modo estratégia, eu te peço. Por favor. Se formos muito rápidos e apagarmos tudo o que eles postarem, eles vão perceber que estão sendo controlados. Vamos devagar. Pra dar o golpe quando eles menos esperarem. O que eu planejei pra Daisy Dancer vai machucar. Ainda tá irritado pelo que rolou na Feste Ritmo? Claro, o que você acha?